A avó se descuidou por segundos e olha onde foi parar um menino de três anos que andava de velocípede no meio de um cruzamento da cidade de Wenzhou, no leste da China, bem na hora do movimento e ainda por cima na contramão. Depois de tirar fino de carros e ônibus, ele entrou nas câmeras de segurança da prefeitura. Veja agora, de outro ângulo, segundo a polícia, a avó tinha deixado o menino sozinho por alguns instantes para ir ao banheiro. Mas felizmente, como a gente viu aí, o menino está bem.